No Burger King, nossos hambúrgueres são grelhados no fogo, do mesmo jeito que churrasco. Para estimular os seus sentidos, o som da carne grelhando, o aroma da carne suculenta, a visão dos ingredientes frescos e o melhor sentido de todos, o sabor de comida de verdade. Burger King, grelhado no fogo como churrasco.